Olá, mais um episódio do canal Cuidando de Você, eu Sérgio Bruni, junto com a minha querida Paula Roche, e hoje a gente vai apresentar uma pessoa muito especial, que já fez parte do projeto, inclusive, da Alcor, eu tenho um orgulho muito grande, uma honra muito grande de ter você aqui, Carla. A gente vai falar muito de recuperação hoje física, mental, pra gente ter performance, e também que tipos de atividades você pode fazer de descompreensão pra, inclusive, melhorar a sua resiliência, a própria performance, e falando um pouquinho da Carla, que é super, super bem-vinda, ela hoje, já foi, ainda é, já foi ou ainda é do Comitê Olímpico? Sou do Comitê Olímpico Brasileiro. Psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro, ela fala muito de alta performance, é psicóloga de diversos atletas do país, então, assim, Carla, eu acho que melhor do que eu é você se apresentar, contar um pouco da sua trajetória, pra gente também discorrer um pouco aqui do assunto, e muito, muito obrigado de novo por estar aqui. Pra mim é uma honra, obrigada pelo convite, Sérgio, Paula. Bom, eu sou psicóloga do Comitê Olímpico, trabalho com atletas de alta performance, mantendo aí a saúde mental deles, e ajudando a desenvolver as capacidades, né, psicológicas, comportamentais, pra eles performarem até quando eles quiserem, né, então, trabalho bastante tempo nessa área, trabalho, né, no tênis com a Beadade, trabalho no surf com o Gabriel Medina, trabalho com o Bernardinho no time de vôlei das meninas no Sesc Rio de Janeiro, então, tenho bastante experiência nessa área de performance, e faço o que eu amo, porque eu adoro psicologia, e sempre vim do esporte, então, pra mim é um espaço, né, onde eu me sinto à vontade, e me sinto com um propósito, né, de ajudar os atletas a manter a saúde mental, e garantir performance com saúde mental, né, não se quebrando, se machucando fisicamente ou emocionalmente, mas entendendo que no esporte eles vão estar sempre perto do limite, né, então, a ideia é ajudar a identificar quando estiver perto do limite, como ajudar eles a performarem sem precisar desenvolver um transtorno mental, né, e conseguir ir mais longe possível. E já que você tá falando sobre isso, sobre limites, eu já quero começar te perguntando sobre esse tema que tá cada vez mais em alta, a gente vê muitas reportagens, né, Sérgio, sobre quanto que atletas têm se sentido mais à vontade pra falar sobre doenças mentais, ou sobre condições também que eles estão depressivos, ou que eles ficam esmagados por essa pressão psicológica, e eu imagino, e sei que não é algo recente, mas é só recentemente que isso tem sido abordado, e muito se discute sobre isso, sobre como pode se prevenir pra que o atleta não chegue até lá, porque como você já trouxe, eles estão sempre nesse limite, nessa pressão muito forte, mas também o quanto que não só a prevenção tem que ser feita, mas o quanto que a gente tem que ter cuidado pra falar dessa pauta, porque a gente até já teve aqui outros convidados trazendo isso de uma forma muito crítica, de que isso deveria ser até sentido e percebido pela equipe do atleta antes, e não no meio de um campeonato, no meio de umas olimpíadas, como já aconteceu, em que tanto, se tem tanta coisa em jogo, e que depois essa decisão vai afetar não só o atleta, como outras pessoas que perdem a oportunidade de estar lá, porque esse atleta não se sente bem psicologicamente. Como você enxerga isso? É uma pauta recente, mas eu sei que se sente desde muito tempo, né? Esse espaço, é bom falar sobre isso? Como que você vê na sua perspectiva? A gente tem que falar sobre isso. As questões de saúde mental sempre existiram no esporte. Teve atleta que deprimia, que entrava em overtraining, que tinha transtorno alimentar. A questão é que realmente os números aumentaram. Aumentaram pela pandemia, aumentaram pelo estilo de vida que a gente tem, aumentaram pelo nível de pressão e de tudo que está envolvido no alto rendimento, sim. E o que aconteceu é que os atletas começaram a falar sobre isso. Então, antes, como que um atleta que era visto como um herói ia falar que ele estava com medo ou ansioso, ou com a cabeça ruim? Os atletas não falavam sobre isso. E aí, eles eram deixados de lado e saíam do esporte, e ninguém nem sabia o que estava acontecendo. Então, assim, graças a alguns atletas que tiveram coragem, Michael Phelps, Simone Biles, Osaka, aqui no Brasil, alguns atletas, Medina, esses atletas começaram a falar que sim, eles também são humanos e eles também quebram. Isso significa que um outro atleta pode olhar e pode falar, puxa, eu não estou bem. Recentemente, a Ana Marcela Cunha, medalhista olímpica, que eu acompanho há vários anos, falou, puxa, eu vejo os outros atletas também, e vejo atletas da NBA falando sobre saúde mental, então agora sou eu aqui falando. Então, eu passei por isso, então estou vivendo algumas coisas e preciso tomar decisões onde eu levo em conta a minha saúde mental. Então, falar sobre isso abre a chance de outros atletas falarem, puxa, eu estou sentindo a mesma coisa, então eu não estou maluco, isso também acontece comigo, e eu vou me retirar para me cuidar e eu volto logo mais. Então, eu entendo que tem pessoas que tenham criticado a Simone Biles, mas ela tinha que estar preparada lá e etc., mas assim, essa menina do Comitê Olímpico americano estava preparada, tinha suporte. O que acontece é que em grandes eventos, tudo acontece lá. Então, muito do papel do psicólogo do esporte num evento gigante como a Olimpíada Pan-Americana Mundial é atuar com o que acontece no momento, e tem um monte de urgência e emergência. A gente funciona lá muito como apagar fogo, e todo o trabalho que a gente faz antes é um trabalho de preparação para o que vai acontecer ali. Mas o que acontece ali, às vezes, foge do nosso controle. Que bom que ela estava provavelmente amparada por uma equipe de profissional de saúde e que ela pôde tomar uma decisão. E assim, ela mostrou que assim, eu sou humana e não vou me expor e correr o risco de me machucar, ainda mais num esporte como o dela, que você pode ter lesão, né? Assim, sérias. Uma lesão séria, exato. Sérias. E eu não sei se vocês sabem, mas ela voltou a competir duas semanas atrás e voltou arrasando, né? Então, assim, isso a gente tem visto, né? Eu não sei se vocês viram o documentário do Mark Cavendish, do ciclista. É incrível. E ele descreve ali, ele descreve transtorno alimentar, descreve depressão. O psicólogo do esporte que acompanhou ele estava lá, né? E ele volta, assim, voando depois de tratamento, depois de afastamento e depois de ter uma rede de apoio que ajudou ele naquele retorno. Então, isso é possível. Essa é a realidade, né? O ambiente do alto rendimento é muita pressão. Muito. É, né? E é pressão física e emocional, porque você tem que treinar todo dia, muito próximo do teu limite, e encarar competições muito duras. Imagina quem é de endurance, né? Ou o tênis, por exemplo, que você tem que ficar 5x7, se você é homem, 3x, se você é mulher, todo dia você joga. Então, assim, o nível de estresse físico e emocional que o atleta sofre é dobrado. É isso que, às vezes, as pessoas não entendem. O atleta está sob efeito de estresse físico todos os dias. E de estresse emocional também, porque, assim, um treino ruim já dá uma baita dor de cabeça nele. Já vem uma pressão de puxa, mas hoje eu não treinei bem, né? Um dia que eu jogo mal ou duas vezes que eu perco primeira rodada no tênis, cara, eu já começo a botar minhoca na minha cabeça. O que aconteceu? Perdi minha direita, perdi minha esquerda. Então, é muita pressão para, às vezes, um jovem ter que lidar. Porque é isso, o atleta também é um povo jovem. Exato. É uma pessoa 19, 20, 22, 23, não é um ser de 40 anos, né? É uma pessoa que está desenvolvendo o repertório para enfrentar situações de estresse. E muito do trabalho da psicologia é ajudar a ter esse repertório. O que eu faço para enfrentar? Tolerar a pressão, lidar com a ansiedade, lidar com as minhas próprias autoexigências, né? Então, o trabalho da preparação mental é esse. Dar esse repertório para o atleta enfrentar bem, né? O dia a dia dele, que é difícil, e cuidar na hora que esse atleta realmente está diante de uma situação mais vulnerável, psicologicamente falando. Não, e aí você vem num país que nem o Brasil, que a gente, por natureza, a gente olha muito o lado ruim das pessoas, né? Então, você pega o caso, seja da Bia, que você cuida, né? Que eu conheço um pouco por conta do tênis, a gente olha que sempre o segundo lugar, ele é muito ruim para não falar outra palavra. A gente sempre quer a medalha de ouro. E a gente não olha esses processos. Então, você foca exclusivamente no resultado. Então, como você falou, tem a pressão do clube, tem a pressão da equipe, tem a pressão do próprio atleta, mas também vem uma mídia muito cruel que já fala, pô, essa pessoa é ruim, eu lembro muito do ginasta, o... Hipólito. Isso. Quando ele foi vice-campeão mundial, vice-campeão mundial, que ele era cagão, que ele não conseguia, que ele não aguentava a pressão. Cara, não aguenta a pressão? Cara, é número dois do mundo. Como é que ele não está aguentando a pressão? Será que esse cara que falou, você não aguenta a pressão, esse cara está aguentando a pressão? com 45, 50 anos, como você falou, e você está querendo que ele tenha o mesmo repertório, o mesmo comportamento, o mesmo amadurecimento, maturidade emocional e física do que um cara de 50 anos com 19, 20 anos. É muito cruel você exigir isso, mas aí a gente entende que é um país que tem muito poucos heróis, então a gente deposita muitas nossas frustrações naquelas pessoas. A mesma coisa acontece com o Neymar, então ele é horrível. Cara, o cara foi o número dois do mundo já também, número três do mundo já duas vezes. Como que você pode falar que esse cara é muito ruim? E aí vem a medo e destrói a pessoa. E as pessoas não conseguem separar a vida pessoal da profissional. Elas olham aquele indivíduo e como você falou, o cara é ser humano, então vai ter um dia que ele vai querer tomar a cerveja dele, vai ter um dia que ele vai querer sair com os amigos, vai ter um dia que ele vai querer descansar. Pô, o cara foi descansar um dia, então esse cara é vagabundo, ele não está treinando. Pô, você treina em alta performance todo santo dia? Né, então assim... Inclusive o descanso, a gente fala que é treino, né? Então pro atleta, descanso, recuperação é tão importante quanto o treino, porque se ele descansa bem, ele vai ter qualidade de treino no dia seguinte. Não, e se a pessoa não tem a informação, ela fala, pô, esse cara está três dias sem treinar, mó vagabundo isso. Não é. Mas esse é o problema do julgamento. Talvez faz parte do treino. Exato. Porque é muito fácil julgar e você deve acompanhar muito o quanto que as redes sociais potencializam isso, porque todo mundo pode virar juiz de internet e julgar quem está ali. No campo de batalha, como já diria Brené Brown, tipo, quem está na arena da vida mesmo, se expondo e tendo tanta visibilidade, com certeza vai ser uma pessoa muito mais vulnerável a ser criticada e a ficar exposta. E até no que você trouxe, no caso da Simone Balls, como foi importante ela ter falado isso. Também no momento de uma Olimpíada, porque ganhou uma repercussão muito maior do que se ela tivesse feito isso antes. E saúde mental, eu lembro que na época virou pauta. Todo mundo passou a prestar atenção nisso e ia falar, poxa, tá tudo bem você falar que não está bem. Até virou um jargão, né? Tá tudo bem não estar bem. Porque as pessoas se sentiram mais à vontade e começaram a refletir sobre isso. Então, sempre vão ter as pessoas que julgam, principalmente na internet. mas a gente pode olhar por esse lado e olhar pra gente o quanto que a gente está julgando e o quanto que a gente pode pegar de admiração de alguém que está ali todos os dias se expondo. E eu quero te perguntar como que você auxilia também os atletas a lidarem com essa questão das redes sociais? Porque a grande maioria fica ativo, acho que talvez um ou outro não seja tão ativo nas redes sociais, mas hoje é uma realidade até pelo negócio, né? Até porque é uma ferramenta que hoje traz muito recurso também. Eles precisam estar, né? Pra mostrar a marca, os patrocinadores deles. Então, assim, faz parte do trabalho deles estar na rede, né? O que acontece é que eu acho que o que a gente vê na rede, mesmo na televisão, é só um recorte da vida do atleta. Exato, não é o filme. Os bastidores, ninguém sabe, né? Quem sabe é a equipe que está ali com o atleta, é o treinador, é a família, é o próprio atleta. Então, a gente sabe só um pedacinho do que está acontecendo, né? E aí faz o julgamento inteiro em cima daquela fotografia. Exatamente, exatamente. Então, hoje em dia, no meu trabalho, assim, parte do meu trabalho é ajudar o atleta como lidar com rede social. Quanto tempo ele fica, quanto tempo ele deve ficar, quando ele vai abrir mão, né? Pra vocês terem ideia, o Bruno Fratos, antes da competição dele nas Olimpíadas que ele ganhou a medalha de bronze, ele ficou sem o WhatsApp cinco dias. O WhatsApp. E ele já tinha fechado o Instagram dele. Porque ele sabia que, assim, qualquer notícia podia incomodar. Qualquer pessoa podia ligar e falar algo que, assim, ele não queria, ele queria estar só focado e gastando energia com a preparação dele pra competição. Ana Marcela, a mesma coisa, né? Ela fica longe do WhatsApp. A Bia tem o telefone da família e da equipe e o outro telefone de qualquer outras pessoas. Ela só mexe nesse outro telefone quando ela não tá em torneio. Então, assim, os atletas estão desenvolvendo recurso pra se proteger de excesso de estímulo, né? Muitos atletas nem são eles que mexem no seu Instagram. Eles têm uma pessoa que trabalham pra isso e a gente incentiva que aconteça porque é muito excesso, né? De informação, de comentários bons e não tão bons e a gente já sabe que a gente vai dar mais valor pro comentário ruim, né? Tem dez positivos e um negativo. A gente vai valorizar aquele porque a gente tá sempre mais sob efeito ali, né? E valorizando possíveis ameaças. Então, parte do meu trabalho, principalmente com os adolescentes, quanto tempo você fica na tela, quanto tempo você fica no celular, né? O quanto que você tá usando esse tempo e como você poderia gastar esse tempo recuperando ou fazendo outras coisas, atividades de descompressão, né? Porque a tela, ela não é, né? O celular, ele tá ali sempre emitindo um monte de estímulo. Então, dependendo do que você tá vendo, você só tá cansando e trazendo algo que a gente chama de fadiga mental, né? Então, o excesso de informação, de clique, de visualização, você pode estar gerando uma fadiga mental que a gente já tem em papers, artigos, mostrando que impacta negativamente no resultado do treino, impacta negativamente no resultado da competição. Então, a gente fala pro atleta, não é pra usar o celular antes de treino, nem antes de competição. E nem antes de dormir. Porque a gente já sabe do impacto negativo do sono. Então, parte do trabalho da preparação mental é ensinar repertórios de autocuidado pra esse atleta. E um deles é, como que você vai usar o celular? A Carla vai virar social media expert, telefone, não sei o que, né? Pois é, olha como mudou. Eu tô pensando nisso, como deve ter mudado o seu business. O psicólogo também tem que evoluir muito, não é mais aquele trabalho tradicional. Eu quero só fazer um comentário polêmico aqui da Simone Biles, que eu escutei muito e eu queria a sua opinião como profissional. O atleta olímpico, eu também escutei muito, que o atleta olímpico, ele tem que estar preparado pra essas pressões, que antigamente não se falavam, mas os atletas iam lá e performavam. Falando ou não falando. Hoje, de fato, a geração é mais mimimi não aguenta pancadaria ou de fato eles são mais corajosos em abrir, sim, essas vulnerabilidades deles, porque eu coloco muito que assim, se a nossa geração como reclamam que é mimimi, é culpa dos nossos pais. Porque é muito fácil colocar uma conotação essa geração. Não, a geração é uma evolução das anteriores. Então, o que você enxerga nisso nessa situação? Eu acho que tem alguns dados pra discutir com vocês. Então, assim, é importante levantar um dado aqui pra vocês. Nem sempre o resultado na Olimpíada é o melhor resultado do atleta. Geralmente, os melhores resultados são em outras competições, porque realmente as Olimpíadas é o lugar de maior pressão. Então, se é a geração passada ou se é essa geração, é nas Olimpíadas o lugar onde tem maior pressão e onde vai se destacar o atleta que lida melhor com isso e que chegou mais treinado ali. Não necessariamente a performance física, né? Às vezes, é até uma performance mental maior. Mas isso faz um campeão olímpico? O campeão olímpico não é o melhor fisicamente. O campeão olímpico é o que está melhor fisicamente, lidou melhor naquele dia, apareceu todo o potencial dele lá e ainda ele conseguiu lidar melhor com a pressão. E só um parênteses, porque o César Cielo, eu vi um podcast dele, se eu não me engano, anteontem ou semana passada, ele falou exatamente isso. Ele falou, de todas as competições de todas as competições que eu tive até eu encerrar a minha carreira, 90% das minhas competições, eu estava o gripado, eu não estava 100%, eu não estava bem emocionalmente, mas eu fui lá e competi e tentei gerar o meu melhor. Então, isso só comprova o que você está falando, porque a gente, de novo, está olhando só o resultado. Exato. Se o cara não bate o recorde, ele não foi bem. Se ele bateu o recorde, ele está ótimo. E você sabe, tem um porquê dos atletas não chegarem, às vezes, no seu auge e chegarem resfriados ou não estarem bem. Então, a situação da competição, ela é tão estressante que a ansiedade, a gente começa a sentir ansiedade antes, a gente começa a gastar energia com isso antes, a gente abre janela imunológica antes. Baixo do sistema imunológico, sim. Então, assim, muitos atletas competem com dor, resfriado e vão assim mesmo, porque assim que a gente aprende a competir no esporte, né, gente? Não dá para estar... No pay, no gain. A gente não vai estar 100%, né? Eu brigo muito com essa frase, tá? Do no pay, no gain. Por quê? Porque essa frase é uma frase old school que fala o seguinte, tem que doer, tem que quebrar, tem que... Não. Não, então assim, tem que estar preparado, não vai ser fácil, você vai ter que ralar muito e vai ter que se dedicar a um monte, mas você não precisa morrer para chegar lá. Principalmente porque hoje em dia, no esporte, no cenário do esporte, a gente tem as ciências do esporte, né? Então, a gente tem tanta tecnologia para recuperação, tanta informação sobre preparação mental, tanta informação sobre preparação física e medicina do esporte, que a gente não precisa mais quebrar o atleta, né? Antes a gente tinha um funil, quem passava lá, maravilha, e chegava, né? Agora a gente pode medir, eu meço o estresse do meu atleta semanalmente, se a coisa não está bem, eu já sinalizo para o treinador, o treinador já pode ajustar o treino, né? Então, a gente consegue, né? Usar a ciência para manter esse atleta em alta performance e evitar que ele fique resfriado, que ele quebre e faça uma lesão, que ele tenha que se afastar por dois meses, que ele tenha um overtraining, né? Então, assim, o no pain no gain que eu questiono é, eu não preciso botar um atleta em overtraining, ele não precisa se lesionar e ele não precisa ter uma depressão para ele ser campeão olímpico, hoje em dia não mais. Até porque não é sustentável, né, cara? Exato. E por isso que antes os caras se aposentavam com 28, 30 anos, hoje você vê caras se aposentando com 40. E esses caras que estão com 40 anos, e a gente tem vários exemplos, né? O Federer, o Nicola Santos aqui, 40 e tantos anos, campeão mundial, Cristiano Ronaldo, o que esses caras têm de diferente? Eles usam toda essa ciência a favor deles. Eles cuidam do sono, eles cuidam da alimentação, eles têm uma preparação física, eles ajustam o treino para a necessidade deles, né? Eu acompanho o Alex Telles, que é jogador de futebol, ele acabou de ir para o Al Nassar, e quem está lá é o Cristiano Ronaldo. E ele fala, Carla, ele ensina a gente o dia inteiro. Vamos para a sauna, agora a gente vai para a piscina de gelo, depois do almoço a gente anda mais um pouquinho. Então, assim, esses caras que estão aí, eles aprenderam como que é cuidar desse corpo, cuidar dessa saúde física e mental para garantir esses anos e longevidade. Então, assim, a gente tem que aplicar essas coisas e começar ensinando os atletas de 15, 16 anos. E é isso que a gente faz hoje em dia. Eu sou psicóloga hoje em dia da RTB, da Rede Tênis, por exemplo. Qual que é o nosso papel lá? Ensinar os atletas, o nosso primeiro workshop foi o que é comportamento de atleta? Vocês querem ser top 10, top 100 do mundo? Vocês estão dormindo? Vocês estão comendo? Como que está o uso do celular de vocês? Como que vocês cuidam da recuperação de vocês? Como que é a relação com os treinadores de vocês? Como que é o quarto de vocês? Vocês arrumam a bag de vocês? Porque assim, é daí que a gente começa. Do básico do básico. Se ele quer só treinar e garantir treino bom e ganhar jogo, não é isso que vai fazer um campeão. O campeão tem que ter muitas outras habilidades. E aí, a gente tem que olhar para os campeões. Por que não olhar para o Cristiano Ronaldo? Para o Nicola Santos? Para esses caras que estão aí e ficaram lá no alto? Eles têm um diferencial? São muito bons no que eles fazem? São, mas eles fazem coisas diferentes também. Eles estudam. O Cristiano Ronaldo tem certificação de nutrição. Ele sabe exatamente o que ele coloca dentro do corpo dele, o que faz bem e o que não faz bem. Então, hoje em dia, a gente quer atletas inteligentes. Antes era assim, eu prefiro atleta burro. Os treinadores falavam. Por quê? Porque eles me respeitam. Eles seguem ordens. A gente não quer um atleta que segue ordem. A gente quer um atleta que saiba o que acontece no corpo dele, como aquele treino impactou nele. Para esse atleta falar para o treinador, nossa, isso aqui me ajudou, isso aqui não. Puts, hoje eu não estou legal. Vamos fazer ajuste? E aí que entra a questão da Simone Biles. Então, hoje em dia, o atleta fala. O atleta é empoderado no sentido de falar, cara, não estou bem. Antes, o atleta não podia nem falar, imagina. A autoridade é o treinador. Então, agora ele tem espaço para dizer o que acontece ali na vida dele. E eu acho que quando a gente fala da Simone Biles, a gente não pode esquecer da modalidade que ela vem. Então, assim, ginástica artística, ambiente, né? A gente aprendeu a ginástica e ela vem de uma cultura lá da Europa e da União Soviética. um ambiente bastante abusador fisicamente, emocionalmente. Então, ela vem da época das meninas que foi abusada pelo médico. Então, essa menina sofreu abuso sexual por aquele médico. A gente já sabe que histórico de abuso aumenta a chance de transtorno mental depois. Então, assim, por mais que ela tenha tido suporte, por mais que ela seja uma super campeã, naquele momento ela pode ter tido vários gatilhos, né? Estava sob pressão. e aquilo pode ter desencadeado um estado emocional que ela ficou vulnerável. Então, assim, ela também tem, né? Não é uma fórmula, né? Também, Carla. Não tem. Porque muitas vezes as pessoas tentam falar não, nessa situação nunca poderia ter acontecido. Cada ser humano é único e individual. Como você trouxe, são gatilhos específicos, situações que a pessoa passou e uma pressão gigantesca para ela estar ali e o olhar do mundo inteiro. Porque não adianta falar Ah, isso não vai me afetar. O que os outros pensam não vai me afetar. A gente é bicho social e a gente se afeta pelo que os outros pensam. Então, até essa exposição contínua no celular que você trouxe, que alguns atletas fazem, é essencial para conseguir filtrar melhor, nem ter o gatilho, nem correr o risco com aquilo que eu não sei lidar. Porque, claro, a torcida ali é algo muito gostoso. E também você deve perceber o quanto que isso afeta. Mas até isso, né? O atleta que está fora do seu país ou do seu lugar ali sofrendo a oposição da torcida. Isso também deve ser uma pressão psicológica gigantesca que até isso você tem que pensar no momento do preparo psicológico do atleta, né? É, e carregar nas costas, assim, a expectativa de um país inteiro. Você imagina a Simone sentindo isso, né? Entre outros atletas que já sentiram isso. Então, como lidar? Então, até o caso do Ronaldo na Copa que teve a convulsão dele se a gente assiste o documentário dele ele fala foi psicológico. É lógico. Né? Assim, eu estava sob pressão foi psicológico e eu acho que eu tinha que ter tido o acompanhamento e acho que todos os jogadores têm que ter. Né? Porque é isso. A gente é humano a gente está sob efeito de um monte de emoção e os atletas né? Sob efeito de o mundo inteiro em cima deles. Né? É muita é muita variável que a gente tem que considerar e até você comentou um pouquinho sobre as atividades de descompressão e eu queria que você comentasse mais também para quem está ouvindo ou nunca ouviu falar sobre o que você sugere nessas atividades. O que é essa descompressão? Não é antes? Vamos dar um passo anterior. Então, considerando que os atletas estão sempre sob pressão ou porque eles têm que treinar bem ou eles têm que competir bem tá todo mundo olhando eles a gente precisa considerar que para ter equilíbrio eles precisam ter descompressão. Né? Então, aquela né? Aquele meme treinar, dormir, comer treinar, dormir, comer lindo só que é treinar, dormir, comer lazer treinar, dormir, correr comer, dar risada treinar, dormir ter um pouquinho de descompressão nenhum atleta aguenta né? Por meses e meses anos e anos só treinar, dormir, comer esse atleta vai entrar em burnout né? A gente precisa ter o mínimo de lazer a gente precisa ter relações afetivas a gente precisa ter escapes né? Então, coloca um time em concentração durante uma, duas semanas o que acontece com esse time? Vai ficar super estressado e aí o que eles vão fazer? Vai começar a brigar entrar em conflito eles vão dar um jeito de descomprimir aí sai na balada aí foge chama a gente isso pede comida de fora isso não tem, assim a gente é ser humano só que é uma descompressão não saudável é uma descompressão mais limite você põe mais dificuldade o ser humano é criativo ele vai encontrando maneiras de sair daqui porque não estabelecer que vai ter descompressão isso porque não já sabendo ser planejado exatamente então eu trabalhei com a seleção brasileira de vôlei lá toda quarta-feira os meninos ficam em concentração em Saquarema antes de viajar para os campeonatos mundiais liga das nações quarta-feira é o dia do churrasco tem ali pode ter ali uma cervejinha tem o samba tem as músicas que eles gostam é o dia da descompressão né esse ano eu não estava com eles mas eu vi que teve uma quarta-feira que pôde trazer a família e amigos sim isso significa leva em consideração que esse cara está aqui a gente vai exigir o máximo deles mas vai ter um dia de descompressão um momento de descompressão que ele pode ou estar com a família ou que ele pode estar com os amigos ouvir a música né porque senão não tem como e aí quando a gente fala de esportes individuais a gente precisa considerar que esse atleta precisa ter um hobby esse atleta precisa pensar em outras coisas que não são o esporte dele esse atleta precisa ter amigos né esse atleta precisa ter o namorado a namorada e ter momentos de dar risada de relaxamento que ele vai falar de qualquer coisa a menos o esporte dele né isso é importante e isso é descompressão né então às vezes o videogame do atleta é descompressão eu não estou pensando no jogo eu não estou pensando nas minhas obrigações pagar boleto e eu estou aqui descomprimindo ler um livro qualquer coisa que faça eles saírem daquela né daquela situação de pressão então hoje em dia a gente organiza quais vão ser as atividades de compressão o atleta tem que ter tem que estar na rotina dele a pandemia ajudou muito a gente a pensar nisso porque a gente ficou dentro de casa trabalhando que nem um louco né e não foi bom não e aí a gente foi vendo que precisava fazer algumas coisas né o atleta é a mesma coisa ele precisa ter esses momentos o treinador precisa considerar que isso é importante pra ele né e isso mantém a saúde mental dele o equilíbrio a recuperação emocional a gente fala sobre isso né recovery físico é importante mas recovery emocional também e como que a gente se recupera emocionalmente quando a gente sai pra ver os amigos quando a gente janta fora quando a gente dá risada a gente ouve uma música a gente vai num show né então assim se isso tá programado dentro do treinamento não ele não vai perder sono ele não vai chutar o balde de beber demais não vai comer coisas faz super bem é por isso que é exato é por isso que às vezes você trava, trava, trava o cara e quando ele sai ele se mata então privação gera isso compulsão né então de certa forma você priva coisas né que são gostosas ele vai vou precisar né porque eu não sei quando de novo eu vou fazer então por que não ter isso na medida né durante a vida não e o mais doido é que assim a gente exige do atleta isso você não pode beber você não pode sair você não pode se divertir ah o cara tomou 6 caipirinhas que é absurdo aí sai no jornal nacional que o cara tomou 6 caipirinhas ele é um atleta pô olha vamos pro meio corporativo o cara tem um tradicional executivo o cara tem todo o final de semana pra ele fazer o que ele quiser inclusive os happy hours durante a semana e aí esse mesmo cara que tá saindo de final de semana vendo os amigos viajando pra praia fazendo não sei o que vai pro happy hour ele tá julgando o atleta que de repente o cara tomou 3 caipirinhas numa vez a cada 15 dias cara é totalmente esquizofrênico isso você tá vendo o quão importante é pra você então você fala cara esse cara precisa descansar também então a mentalidade tem que começar a mudar inclusive da sociedade como um todo pra existir um suporte muito maior né senão cada vez vai aumentando mais a pressão em cima daquele atleta e a gente jogando todas as nossas frustrações naquele cara falando pelo amor de Deus ganhar medalha senão não vai ser legal porque na verdade sou eu que quero ganhar medalha e através dele né isso explica até no dia a dia pra quem não é atleta vai estar nos assistindo porque que muita gente fica super disciplinado durante o dia então consegue atingir todos os objetivos ali dentro do ambiente de trabalho porque o chefe em pose porque tava no checklist e aí chega a noite tinha até academia planejada ou queria fazer estudar um curso fazer algo pra percorrer outros objetivos pra conseguir atingir essas outras coisas e aí a pessoa acaba cedendo ao seriado comendo besteira e não fazendo aquilo que realmente queria porque até no livro do best seller o poder do hábito o autor fala muito sobre isso que a nossa disciplina mental é como se fosse um músculo se você exercita forçosamente todo dia depois no final do dia você não vai conseguir ter a mesma resiliência isso vai cair e aí o seu cérebro vai procurar essa válvula de escape e quando não é planejado como você trouxe vai ser a pior válvula de escape possível porque eu só quero a recompensa mais rápida e mais gostosa e que é a recompensa que tá ali que normalmente não vai ser benéfica a graticação imediata ali né muito legal essa questão de ser planejado só que eu fiquei até curiosa pra saber isso acaba sendo personalizada pros atletas porque cada atleta tem né o seu estilo de vida e tem aquilo que gosta mais de fazer então vocês personalizam com certeza né o próprio atleta escolhe o que ele gosta de fazer né então assim quem acompanha a Bia sabe que ela toca violão pinta né tá vendo o quanto que é importante as conexões pessoais ali na vida dela principalmente agora que ela tá ganhando uma visibilidade muito grande então manter ali um grupo de pessoas que são íntimas e que são né as pessoas que são confiáveis amigos de verdade então cada atleta vai descobrindo né aí a gente vai incentivando então assim estudar a gente incentiva muito o atleta a estudar né antes era assim não larga tudo e vai só treinar e treina dois períodos a gente quer que o atleta estude até porque a gente já sabe que previne questões de saúde mental na transição de carreira e aposentadoria né esse atleta que se preparou que tem né estudo ou que pensou a respeito de um planejamento de aposentadoria ele vai tá mais tranquilo ao longo do percurso dele ele vai conseguir dizer né aposentar numa hora né sem precisar ficar estendendo porque ele não vai conseguir ganhar dinheiro em outra coisa então a gente incentiva o atleta a estudar a gente incentiva o atleta a ler a ter né esses momentos de descompressão e vai ser sempre individual o que o atleta gosta de fazer o que faz sentido pra ele né mas assim rede de apoio a gente já sabe que é fundamental então não dá pra não ter sabe conexão humana pessoas pra conversar que seja tudo bem você faz a preparação mental e tem ali seu momento terapêutico mas precisa ter os seus amigos a tua família as pessoas que você pode recorrer isso é fundamental a gente eu lembro que acho que um dos primeiros episódios que a Carla fez lá atrás era a importância da pessoa ter um hobby porque o hobby quando você faz alguma coisa bem feita você tem prazer em fazer aquilo então a Carla pega onda ela tem lá as corridas dela como você falou a Bia toca o violão você começa a ter prazer e a partir do momento que você faz um hobby você também começa a criar um vínculo com as pessoas que estão fazendo aquele hobby e fica muito legal o hobby não precisa ter performance exato porque no trabalho deles e acaba tendo naturalmente é no trabalho deles eles tem que quebrar o recorde deles ali melhorar o tempo inteiro o hobby pode ser assim cara eu posso aqui só me divertir você pode ser medíocre no seu hobby exato se você estivesse se divertindo exato eu posso só fazer isso aqui porque eu gosto né esse é um problema né com os atletas amadores eles colocam na vida deles o esporte a princípio como hobby e vira um trabalho né então assim começa como ai adoro maratona puxa triatlon e ai vira um trabalho deles eles tem que seguir planilha eles tem que melhorar rendimento e ai eles precisam ter rendimento no trabalho e no treino e ai o esporte que era pra ser um lugar também de descompressão vira um lugar de estresse e a gente vê um monte de atleta amador né lesionado em burnout com overtraining né e não tirando né todos os benefícios que o esporte podia estar trazendo nossa isso que você falou é verdade porque você vê nas clínicas de reabilitação a grande maioria é amador que tá levando muito a sério o esporte é verdade e ai né eu recebo um monte de amador que quer melhorar a performance e que ou teve um overtraining ou teve uma lesão e tá triste ou tá ansioso com tudo que tá acontecendo né então muito do meu trabalho é lembrar pra esse amador como que ele começou porque que ele escolheu a importância do esporte na vida dele que vem também pra equilibrar pra ser um espaço de descompressão e não pra ser um outro espaço de se auto pressionar e buscar né e é interessante que quem busca esses esportes né maratona triatlon até o crossfit é o povo mais competitivo e aí é o perfilzão e eles vão lá e eles né eles transferem como eles são no trabalho pro esporte e aí dá ruim dá ruim porque óbvio que eles querem performance eles querem ganhar eles querem e aí você coloca você sobrepõe né uma cobrança daqui com outra dali e aí vai ter lesão e aí vai ter como é importante a gente se conhecer pra isso porque você trazendo essa questão de ser atleta amador eu tenho no meu amadorismo a corrida eu pratico corrida e eu tenho duas amigas que a gente já participou de meias maratonas juntos e tal e sempre quando a gente ia pra essas provas elas falavam vamos participar de uma maratona e nunca foi uma vontade minha eu falava não, tá tudo bem não tô afim porque eu acho não sinto que é a hora não sinto que é a idade eu sinto que a chance de se lesionar eu não tenho tempo necessário pra me dedicar nem vou fazer um acompanhamento nutricional não é um objetivo meu mas as duas quiseram uma foi competiu a outra foi competiu e eu acompanhando os bastidores sei o quanto que é desgastante e é o objetivo delas mas eu vejo que acaba perdendo esse papel como você falou de descompressão pra virar uma pressão de performance de tenho que completar de putz queria estar ali com os meus amigos mas eu preciso fazer a minha planilha de treino senão eu não vou conseguir estar lá e era isso que eu não queria então as vezes você falar não e entender que você não precisa ser bom em tudo e você pode ser mediano ou até ruim em algumas coisas é duro se aceitar isso hein pra quem é muito competitivo mas é uma liberdade não e eu imagino que as próprias relações ficam piores então imagina o cara assim no trabalho ele transfere isso pro esporte ele começa a se relacionar com uma pessoa mais íntima qual é o grau de cobrança que vai ter que ter por esse relacionamento também porque a pessoa vai ter que se adequar à vida dele vai ter que não sei o que e aí não eu não posso 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 e o outro lado ali então não é uma relação saudável também porque o outro ah mas o outro tá cedendo porque tá querendo me ajudar a realizar o meu sonho legal mas e você também ajudar o sonho do casal então fica uma coisa meio esquizofrênica né e lembrando que assim uma coisa você ser atleta profissional você tem a hora do teu sono né depois do almoço você tem a hora da fisioterapia a hora de alongar né o atleta amador ou ele enfia na vida dele isso ou ele não tem tempo de fazer isso ele sai de um treino exaustivo ele vai pro trabalho ele tem que performar então é isso que as vezes o amador não entende né eles praticamente treinam próximo de um atleta profissional mas eles não tem recuperação alimentação tudo que o atleta profissional tem né e aí tem um déficit importante que a gente precisa considerar e o amador né flexibilizar e lembrar que beleza eu quero performance a que custo o que eu vou precisar abrir mão onde pode ser que falte se eu colocar muita intenção aqui e eu até fiquei curiosa o que é mais difícil no seu papel como psicóloga e pra ajudar os atletas a terem mais performance qual dos pilares da vida você entende que é mais desafiador dar esse suporte pro atleta ou mudar ou manter uma rotina que seja sustentável então você falou de atividade de descompressão você falou da alimentação você falou do sono você falou dos momentos também de lazeres sociais e a própria o próprio a própria prática do esporte em si então analisando todos esses pilares qual você vê hoje que é o maior desafio lembrando também das redes sociais né uhum uhum pensando um pouco na minha prática e com os atletas que eu trabalho que é gente de muito alto nível assim tá tudo muito andando né porque o atleta que já chegou lá ele já dorme ele já come adequadamente ele já treina bem ele tem atividade de descompressão senão ele não era campeão mundial senão não era campeão olímpico ou medalhista é não acontece não é uma sorte é não se eles chegam lá ele já tem isso instalado né com os jovens a gente precisa instalar mais tá o que eu acho que é uma demanda e eu acho que é uma demanda humana são os relacionamentos tá treinador-atleta parceiros de treino família então isso vai sempre aparecer nas questões dos atletas né assim putz tá difícil alguma coisa na relação com meu parceiro de treino putz minha relação treinadora era super e agora não tá mais putz minha mãe meu parceiro e os relacionamentos impactam de uma maneira importante né por isso essa rede de apoio família essas coisas vão precisar estar equilibradas pra esse atleta performar bem também né então eu acabo vendo né que as questões de relacionamento passam pela preparação mental pra garantir que esse atleta esteja bem e eu gostaria até quem tá nos assistindo e nos ouvindo olha que interessante isso que a Carla trouxe então você que ou é um atleta profissional ou você é um atleta amador ou no seu meio corporativo que você quer performar mais quais relações você tá tendo que nível de relação a qualidade das relações que você tá tendo pra conseguir também atingir os seus objetivos e não é só o objetivo daquele resultado ah eu preciso atingir aquele cargo mas sim porque eu acredito que e aí tem os estudos que a gente já falou diversas vezes da felicidade de sucesso que são no final é ter relações de qualidade porque é isso que vai fazer você ser de fato uma pessoa feliz então de que adianta você atingir tudo que você atingiu se você vai ficar sozinho nesse mundo ou ninguém gosta de você porque você é insuportável acho que não vale muito a pena isso talvez pro ego da pessoa sim e aí essa é uma pergunta que eu gostaria até de fazer o quanto que você trabalha essa questão porque o atleta tem um ego muito inflado também depende depende ah olha que interessante depende assim com certeza é um lugar de né de pessoas que investem nelas mesmo principalmente esportes individuais né diferente do coletivo mas é muito interessante assim depende muito mas não necessariamente é alguém com ego mega inflado né então assim a Bia por exemplo pelo contrário é demais pessoa espetacular a Lu mesma coisa a Luiz e a Stefania né então assim não são meninas com ego inflado e são muito boas no que fazem né isso é uma coisa interessante no ambiente de alta performance não tem só gente de ego inflado tem muita tem muito narcisismo e não é só do atleta tá de todo mundo que trabalha lá né então assim os treinadores e todo mundo que tá ali é gente de alta performance então a gente vai esbarrar com tudo isso é às vezes é uma autoconfiança né às vezes já tem uma confiança acima da média então parece que o cara é arrogante que ele tem o ego muito não e não necessariamente é isso é não não é e assim eu tenho a felicidade de trabalhar com gente assim muito legal muito legal é e acho que o que eu vejo de grandes campeões e grandes times campeões são relações muito importantes entrelaçadas de muita confiança e muito trabalho junto e muito sonho querendo ser compartilhado sabe um treinador com uma atleta que se juntaram se uniram confiam um no outro e voaram né uma equipe que tem um líder e que né se conversa bem que voa também então assim essas relações desse time isso impacta muito nesse nesse atleta né hoje por exemplo vou fazer até uma live do documentário do Mark Cavendish né então pra quem não assistiu ou vai assistir tá claro que na recuperação mental dele dele voltar a competir em alta performance se voltar a ganhar na etapa do Tour de France teve ali um apoio da esposa mulher sensacional um treinador e um chefe de equipe né e o suporte do psicólogo que ajudou a contornar tudo isso né então assim pessoas ajudam a gente a ganhar ninguém chega ninguém ganha tudo sozinho campeão mundial sozinho ninguém tem sempre uma equipe tem a família tem o filho tem a mãe tem pessoas ali que tão ajudando essa pessoa a chegar longe eu acho que isso é o legal da Bia você vê qualquer post dela tá agradecendo sempre toda a equipe né entre outros atletas que vão lá e agradecem toda a equipe porque tem gente por trás ajudando ninguém faz nada sozinho né eu acho que isso é a parte legal do autorrendimento que é o oposto do lugar egocêntrico e narcisista né é assim a gente ganha junto no fim até o esporte individual acaba sendo coletivo porque eles dependem dessa não mais ainda né porque você é muito mais dependente inclusive emocionalmente dessas pessoas né porque as vezes no time você fala pô Julu sei lá o lateral direito não tá jogando muito bem mas se o time tá jogando o melhor jogo da vida o cara ganha já o atleta individual não porque é tanto detalhe o 0,1 centímetros o milímetro de segundo então assim se eu não tô bem eu vou perder porque é no detalhe então esse suporte ainda acaba sendo mais fundamental ainda né e pra mim essa é a parte mais recompensadora do meu trabalho eu sou uma engrenagem eu tô ali e eu ajudo de certa maneira posso viver essa sensação de participar da competição e a sensação de ganhar e tamo ganhando junto né Ana Marcela e Bruno Frados que foram atletas que eu acompanhei nas Olimpíadas de Tóquio fizeram uma medalha réplica da medalha deles das Olimpíadas pra todo mundo da equipe eu tenho uma medalha de ouro e uma de bronze e o Bruno quando ganhou a medalha ele colocou em e falou assim só que é seu também então assim a parte mais legal do meu trabalho é essa sensação sabe de gratidão a gente tá fazendo junto a gente joga junto a gente chora junto a gente dá risada junto e a gente comemora junto né isso é uma coisa muito legal do esporte né que quem tá dentro do esporte de verdade sente né não tem em ganhar sozinho por isso que o egocêntrico né ele fica meio sozinho até porque a felicidade ela só é plena quando é compartilhada né é é um clichê mas o maior estudo da felicidade mostrou isso né que as pessoas mais felizes são aquelas que tem relações com qualidade não só mais relações mas com qualidade e a gente até pode ver times que de repente são campeões e não se dão bem mas de novo a gente cai na questão de não ser sustentável talvez em um campeonato eles tenham conseguido atingir o resultado mas dá pra dizer até pela sua experiência que um time que performa bem a longo tempo é um time que também sabe se dar bem sabe trabalhar bem junto tá né você pode até não gostar mas você fala ele é bom nisso eu sou bom nisso e eu respeito ele é um baita jogador assim não é meu amigo mas a gente vai trabalhar juntos né então acho que isso é o mais legal do esporte também né preciso preciso dele ele vai ser como que você faz isso como que você consegue fazer esse trabalho porque aí vai pra tudo na vida não gosto de você mas eu preciso trabalhar com você porque pra eu atingir também meus objetivos a gente precisa estar junto como que você consegue trabalhar isso e fazer esse shift na cabeça da pessoa o objetivo dos dois tem que ser um só né então assim a gente nem tem afinidade mas você quer ganhar o campeonato e a gente é do mesmo time vamos junto nessa vamos então acima de tudo tá o que a gente quer alcançar junto né então acho que isso é o mais legal de um time coeso é ter o norte da onde a gente quer chegar né o time que um quer uma coisa o outro quer outro eu tô olhando mais pro meu individual a minha meta e não a meta do grupo começa a ficar mais complicado e o futebol você vê muito né no Brasil porque é o maior esporte do país você vê muito claro né eu já vi seleções do país na Copa do Mundo que eram incríveis eu falo a de 2006 pra mim foi o melhor que eu vi em toda a minha vida não ganhar a Copa porque você olhava um tava falando uma coisa outro tava falando da outra outro tava falando da outra e aí você pega hoje o Palmeiras com a Bel o que ele tá fazendo com os jogadores pra todo mundo olhar pro mesmo objetivo e o Palmeiras não tem o melhor elenco o Flamengo tem um elenco melhor como é que ele tá tendo resultados melhores porque tá todo mundo olhando pro mesmo objetivo e aí a gente tá falando de uma liderança né é sempre precisa ter uma liderança dessa liderança que consegue juntar essas pessoas que tem um olhar humano pros atletas eu não sei se vocês leram o livro do Abel eu não terminei tá mas assim quando ele se preocupa em antes de chegar no Brasil fazer um FaceTime com cada jogador sabendo o nome de cada um chegando aqui já cumprimentando pelo nome você fala pô esse cara é diferenciado até o Lixeiro a Copela ele sabe o nome de todo mundo do clube esse cara é diferenciado e ficou três meses morando no CT pra criar vínculo com as pessoas porque ele falou isso é a coisa mais importante então eu acho que essa liderança que tem esse olhar né humano mas também sangue nos olhos pra ganhar faz diferença porque aí entra os dois ingredientes que a alta performance precisa né eu preciso de alguém com sangue no olho obsessivo né obcecado e apaixonado por jogar e por ganhar que é o Bernardinho o trabalho com ele assim é uma paixão e assim eu quero ganhar então vamos treinar pra gente ganhar mas a gente não pode esquecer que a gente tá falando com gente né então assim como criar um ambiente humano que traz essa paixão e acende esse esse foguinho essa chama em todo mundo né essa talvez seja a parte mais difícil porque dá treino né talvez você já faça mas como que eu faço todo mundo tá com a mesma paixão que eu tenho pra alcançar o resultado e aí bons líderes fazem isso conseguem fazer é um desafio é muito legal a gente faz o paralelo com o corporativo você já deve estar fazendo por favor se você puder olhar pra câmera dar um puxão de orelha nos líderes que são menos humanos e tão olhando só o sangue no olho você vai trazer burnout você vai fazer os caras espanarem porque chega uma hora que não aguenta porque ele não tem conexão com você você é um líder na verdade você tá sendo um chefe não um líder você não inspira a sua equipe não cria uma estrutura coesa pra olhar todo mundo pro mesmo objetivo e aí eu queria até se você puder complementar isso Paula e o que a Carla trouxe genial como que você também enxerga essa questão dos líderes no meio corporativo tá vendo também essa mudança você tá sentindo isso também ainda se acredita muito que o líder ele precisa ter um grande destaque uma alta performance também pelas capacidades técnicas então a gente tá falando aqui de atletas de alta performance e a gente imagina que o cara precisa ser o melhor naquele esporte você já trouxe que não só ele precisa ser bom mas muitas vezes o fator psicológico tem mais peso e é a mesma coisa de um líder o líder nem precisa ser o melhor na área de atuação dele ele precisa ter uma equipe boa e ele precisa fazer a gestão da equipe fazer a gestão de pessoas e lidar com pessoas é sobre isso liderança é lidar com pessoas isso é uma coisa que tem sido cada vez mais discutida mas muitos líderes ainda não entendem a importância entendam a importância gente de cuidar das questões comportamentais as habilidades comportamentais e sociais além das habilidades técnicas se você quer ser um bom líder cuide mais da gestão das pessoas e da sua autogestão porque se você também não sabe se liderar você não vai saber liderar outras pessoas do que só ficar lendo mil questões técnicas que não deixa de ser importante mas no fim das contas não é o principal e é treinável que nem quando você pega um atleta de alta performance passou 10 anos o cara treinando 8 horas 10 horas por dia não é isso mais que faz a diferença ele vai ter o pulmão ele vai aguentar ele vai bater na bola vai ser muito mais a questão emocional e o quanto ele está comprado com aquela ideia eu quando fui headhunter eu vi muito isso 80% 90% na verdade mais as contratações mais de 90% era por questões técnicas ah eu preciso de um cara que saiba a contabilidade cara mas ele está alinhado com os valores da sua empresa ele está alinhado com você você perguntou para ele quais são os objetivos dele porque era aquela coisa a empresa é maior do que você então a gente você vai eu vou ditar a regra você vai seguir o que eu falo mas ele também tem muito para contribuir e aí eu via que mais de 80% das demissões ou então pedido de demissões ou que eram mandados embora da empresa era por questões comportamentais perfil muito mais o soft skill porque não tinha alinhamento nenhum então não foi feito esse alinhamento antes para você criar um planejamento e falar para qual caminho vamos mostrar um norte porque o líder ele mostra o norte e fala e agora vai acontecer isso e isso e se acontecer alguns percalços no meio do caminho estamos juntos para resolver o problema e eu acho que assim escutar e conhecer um pouco o liderado então vocês estavam falando da geração geração mimimi geração raiz realmente as gerações são diferentes quem nasceu na década de 60, 70, 80 e aí tem lá os milênios geração XY e sei lá mais o que mudou então assim se a gente olhar para quem tem 20 e poucos anos hoje essa pessoa já nasceu com a internet na mão com muito mais facilidade algumas coisas com iFood com Uber com Tinder eu nasci em 79 então assim não tinha nada disso a gente esperava o filme chegar na Blockbuster quem sabe tinha ou não tinha mais lá a gente não tinha comida imediatamente então essa nova geração ela teve muito menos treino de gratificação a longo prazo a gente tem uma geração que tem gratificação imediata que tem pouca falta então assim crianças bem nascidas no ambiente onde tem ar-condicionado babá comida tv carro o que que falta para essa criança para esse jovem né quando a gente não tem falta é difícil a gente ter desejo a gente tem desejo quando tem falta né então assim eu quero ser jogador de futebol para quê? para ajudar minha família porque elas não moram bem porque eu quero ganhar dinheiro porque eu quero ter isso isso e aquilo se eu já tenho isso isso e aquilo por que você querer jogador de futebol CEO etc né talvez eu discuti com uma amiga hoje em dia né ela falou assim puta a namorada do meu filho quer ser Forbes under 30 então talvez essa nova geração ela vai ter outras né outras motivações né mas essa criança ou esse jovem que não teve falta onde ele quer chegar? o que que ele quer desfrutar? né então assim como gerar garra motivação e resiliência numa pessoa que nem sabe direito o que que ela quer né que nem se interessa por alguma coisa ou por algum grande desafio então a gente tem uma geração num contexto né que a gente precisa olhar para ela se a gente é líder de uma geração de meninas de 18, 19, 20 anos né essas meninas já nasceram nesse contexto quando eu comecei a trabalhar com o Bernardinho ele falou Carla meu time meninas legais assim bom potencial mas ansiosas e estou com dificuldade de como lidar com esse perfil né e aí a gente foi lá entender quem eram essas meninas o que que elas precisavam escutar elas entender que elas queriam ser um pouquinho talvez mais vistas ouvidas né e que para aquela realidade daquela turma era diferente das meninas que ele tinha pego lá é e ele falou que não adiantava mais ele ficava vai daqui dá porrada ele falou isso aí atualmente por ter essas questões não funcionava mais a gente precisa se adaptar então um bom líder ele conhece quem é o seu liderado e ele vai descobrir que botões eu tenho que apertar aqui porque talvez o que eu fazia antes não funciona mais e é isso que acontece no esporte hoje em dia ser o old school treinador old school né que aquele que gritava que xingava que abusava né emocionalmente ou fisicamente hoje em dia o jovem ou ele vai espanar ou ele vai falar assim você tá louco assim tipo você sabia que isso aí é abuso né então assim hoje a gente tem uma população primeiro mais informada talvez mais empoderada mas talvez também com uma dificuldade com menos repertório de aguentar gratificação a longo prazo então o esporte o bom treinador ele vai ter que ensinar a aguentar gratificação ele não vai poder fazer o uso né de uma liderança mais abusiva porque ou essa pessoa vai espanar ou ela vai falar assim opa o que que tá acontecendo aqui e a gente tem treinador numa condição super insegura porque eles não sabem mais o que fazer o que eu fazia antes não pode mais e agora eu tento fazer e eu tenho medo do meu liderado e aí a gente entra numa seara super complicada né porque a gente não tá conseguindo essa né esse approach a conversa tá parece que não tá falando japonês ou tá falando português é isso eu vejo um monte de treinador sabe angustiado porque ele fala não sei mais o que fazer porque se eu aperto não era pra apertar então eu falo assim calma você pode apertar você deve apertar porque você é treinador agora apertar é diferente de abusar emocionalmente sim não dá pra xingar uma menina de gorda né na frente de um monte de gente humilhar e fazer ela se pesar todo dia isso é um tipo de isso pode é abuso e pode fazer essa menina desenvolver um transtorno alimentar né agora ensinar ela sobre o comportamento alimentar né que se ela comer bem ela vai recuperar melhor que se ela tiver uma composição corporal melhor ela vai diminuir chance de lesão isso é diferente né exigir dela no treino se ela quiser ser campeã mas aí pra isso o líder precisa estudar também exato ele precisa ganhar novos repertórios exato e aí ele tem que tá aberto é como eu sempre falo o analfabeto hoje do século 21 com tanta informação que a gente tem não é mais quem não sabe ler e escrever é o cara que não tá aberto a aprender desaprender e reaprender novos conceitos novas metodologias porque tá mudando muito rápido então ele também precisa entender o que tá acontecendo nessas mudanças pra fazer exatamente isso que você falou senão ele vai ficar sendo aquele doido só dando porrada e não arruma no resultado e vai jogar a culpa no outro ah é porque ele não entendeu o meu método que sempre deu resultado mas o que te trouxe até hoje não necessariamente vai te levar pra frente é e por isso que assim é desafiador né porque a pessoa tem que tá se atualizando muito né então assim um bom treinador tá atualizado sabe o que é psicologia de esporte os bons treinadores atualizados eles querem o trabalho da preparação mental eles falam pelo amor de Deus vem me ajudar né porque tem isso 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 acontecendo aqui eles querem o fisioterapeuta junto o preparador físico junto porque eles sabem que essa rede interdisciplinar essa equipe vai dar suporte pra o trabalho dele né e ele precisa também estar atento ao que que tá acontecendo no mundo né então assim tudo bem não vamos sobrecarregar o treinador de um monte de não lógico porque eles também tem questões de saúde mental sim lógico eu até fico pensando aqui que as vezes o suporte pro treinador tem que ser mais intensivo do que pra equipe super é que nem o psicólogo que tem o próprio o psicólogo tem o próprio psicólogo né sim tem que ter e o treinador muito do nosso trabalho é com o treinador né então assim toda vez que eu tô numa equipe eu tô lá pra equipe mas também pro suporte da comissão técnica e pro treinador e deixo claro pra eles né precisa de mim pode recorrer tô aqui é mais difícil eu acho que tem né toda a questão da vulnerabilidade mas se a gente encaixa numa relação bacana de trabalho eles pedem ajuda né e a gente dá o suporte legal é e fico pensando que esse suporte pra eles é inclusive o suporte pra lidar com incerteza porque hoje no mundo que a gente tá algo que a gente sempre traz aqui essa incerteza e essa inconstância e essas mudanças que aparecem com uma velocidade cada vez maior também otimizada pela tecnologia e pelo avanço é o que deixa o treinador mais inseguro o que eu fazia antigamente a fórmula o jeito que o Bernardinho por exemplo atuava antigamente hoje em dia ele precisa se adaptar numa velocidade muito maior pra conseguir tirar a mesma performance dos atletas então essa mudança constante exige uma estrutura na rotina também nesses pilares e nessa rede de suporte mais constante pra pelo menos ele conseguir lidar com a incerteza de uma forma mais tranquila isso é uma coisa até você vê no esporte uma evolução de verdade ou a história pra gringo ver eu vejo porque assim você fala muito também das empresas a empresa ela tem hoje lá os psicólogos ela tem as academias ela tem isso mas aí ela só dá o suporte ela dá a ferramenta mas ela não te ensina como usar a ferramenta e eu vejo muito hoje com a minha filha quando você pega uma criança e você explica ela tende a escolher boas decisões então eu falo assim não você não vai comer o doce eu não tô ensinando ela filha olha o que acontece com o seu corpo quando você come sei lá muito açúcar acontece isso 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 quando você come isso aqui acontece isso 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 qual que você quer mais de oitenta por cento das vezes ela vai pro alimento mais saudável porque eu expliquei você tá ensinando o comportamento pra ela mas eu preciso aprender a decisão você tá dando a informação pra ela tomar a decisão o que eu posso dizer já me fizeram essa pergunta então é pra inglês ver isso que você tá me falando de recuperação física e emocional não é pra inglês ver mas eu levantei essa bandeira e assim desde que eu fiz o curso de saúde mental do Comitê Olímpico Internacional onde a partir do momento que eu tava lá eu tinha que espalhar essa informação pra todo mundo eu me sinto responsável em ensinar treinadores ensinar atletas ensinar todo mundo sobre recuperação mental sobre as questões de saúde mental tá tudo lindo no esporte não ainda não a gente tá em processo o que não dá é pra gente continuar achando que tá tudo bem abuso emocional transtorno mental em altíssima quantidade dentro do esporte isso tá errado então vamos falar cada vez mais vamos ensinar os atletas a reconhecerem quando eles não estão bem e pra onde buscar ajuda e vamos dizer quando não tá legal quando tá errado quando tem abuso quando tem assédio e isso pode trazer transtornos mentais né então assim minha bandeira é essa quanto mais eu puder espalhar essa informação e empoderar os atletas e eu tenho visto isso acontecer né eu vejo que assim puxa eu passei por um lugar e a pessoa vir e fala não porque a minha saúde mental falou opa plantei uma sementinha e essa sementinha floresceu porque essa pessoa sabe né o que que é já tá falando sobre exatamente exatamente então olha a importância da gente falar da gente tá aqui falando sobre isso né porque a gente tá passando informação e isso vai poder ser né desenvolvido em em alguns outros núcleos eu vejo eu vejo muito quando eu faço as reuniões nas empresas eu vou falar do sono aí eu falo cara vocês tem noção que os seus colaboradores hoje estão tudo com burnout que 44% da saúde mental hoje depressão ansiedade tem correlação com o sono por conta de todo o processo metabólico e fisiológico que o sono faz e eles estão só tomando o remédio estão desligando e ligando e que não tá acontecendo nada só tá destruindo a vida deles parece que você tá falando grego e eu falo cara deixa eu te ajudar a entender como é que tá a qualidade de sono da sua empresa pra aumentar os resultados da sua empresa é tão fora muitas vezes pra algumas e eu tô falando de empresas que tão fazendo propaganda aí nas televisões não mas é a mesma coisa há cinco poucos anos atrás quando você falava do próprio psicólogo não que saúde mental não sei o que e hoje se fala da importância mas ainda não tem um enraizado dentro da empresa e fala cara vocês precisam trabalhar isso que nem você precisa aprender você trabalha com contabilidade você precisa aprender a fazer a contabilidade você precisa saber de saúde mental você precisa trabalhar o autoconhecimento você precisa entender o que acontece no seu corpo hoje você pergunta pra qualquer pessoa eu falo estou com insônia mas ele teve uma noite só de ruim e ele acha que isso é insônia a pessoa às vezes comeu mal fala nossa eu tenho compulsão alimentar nossa teve um episódio de compulsão ah eu estou deprimido não calma entre depressão melancolia tristeza tem infinitas diferenças que acontecem no seu corpo na sua mente que as pessoas não conseguem nem ter o discernimento e conseguir separar o que ela está sentindo o que está acontecendo no corpo dela então hoje eu vejo que a gente também tem muita informação mas só que as pessoas estão indo nas informações erradas ou elas não querem ir porque elas tem que fazer as transformações delas eu fico nessa dúvida muitas vezes eu acho que fazer a transformação e mudança de comportamento é muito difícil é muito difícil então assim estou performando sempre performei assim você está me dizendo que eu vou dormir que se eu dormir eu vou performar então assim eu acho que a gente já tem o conhecimento já tem acesso mas é muito difícil mudar comportamento porque essa mudança ela não vai ser do dia para a noite você vai precisar implantar não vai ser fácil ganhar o hábito novo e as consequências disso vão a gente tem medo também de abrir mão de algo que já está funcionando então mas eu vejo muita gente falando sobre qualidade de vida sobre sono sobre descanso e as pessoas estarem mais abertas e atentas e vejo também empresas preocupadas porque está perdendo funcionário porque está tendo que gastar com o funcionário que está afastado por burnout então a gente vai ter que a gente vai ter que fazer mudanças sim ou sim e o profissional antigamente era aquela coisa a pizza era dividida em duas eu ganho dinheiro e eu vou para casa aí hoje quando você vai pegar o ser humano e o próprio atleta também a pizza já está dividida em 10, 15 pedaços tem as relações tem as redes sociais tem o cuidado da saúde então eles têm outras preocupações que antes não existiam que era ganhar dinheiro e prover dentro de casa que você tem que trabalhar esses pilares porque se você não trabalhar isso você não retém mais talento e por isso que o futuro do mercado psicológico mesmo principalmente dentro do esporte só tende a crescer né Carla ah com certeza eu não conheço nenhum psicólogo que tem horário sobrando na agenda nem do esporte nem fora do esporte é verdade isso é incrível né como é que você está lidando com você nessa loucura toda então eu tenho que fazer escolhas né eu tenho a minha terapia eu tenho minhas atividades de descompressão e eu vou escolhendo aquilo que eu quero trabalhar montei uma equipe pra trabalhar comigo pra dar conta da demanda que eu não dava mais conta então as psicólogas do meu time cuidam das pessoas que eu não consigo atender mas a gente montou um protocolo onde eu participo faço a primeira sessão supervisiono faço follow up mas não estou no dia a dia dos atletas né e aí consigo dar conta mas é um pouco isso que vocês estão falando né precisa ter uma rotina de atleta pra aguentar uma rotina de alta performance então preciso garantir meu sono preciso garantir minha alimentação preciso garantir minha atividade de descompressão terapia meditação então sem essas coisas não tem não sustenta não sustenta e principalmente você né pra fazer coerência com o que você ensina pra você tá bem pros outros você precisa cuidar de você eu preciso ser modelo de comportamento sim né então assim eu preciso dormir eu preciso treinar eu preciso né eu preciso fazer atividade física é isso impacta muito acho que muito do meu trabalho e de tudo como a minha carreira foi andando dentro do esporte facilitou muito eu já ter vivido esporte né eu praticar esporte eu ter hábitos muito semelhantes dos atletas dormir bem comer bem treinar então isso faz a gente entrar nesse ambiente ser aceito de um jeito diferente interessante isso e até conta um pouquinho mais da sua rotina do sono quais os cuidados que você toma você já você sempre fez isso sempre cuidou ou teve algum ponto de virada de chave na sua vida que você falou opa agora eu preciso prestar atenção eu sempre cuidei porque eu sempre tive rotina de atleta e sempre uma rotina de bom eu quero telta performance né então assim e eu amo dormir então essa é uma parte que depois que eu descobri que dormir era importante eu falei gente pronto eu amo maravilhoso e é bom então assim eu sou a rainha do power nap o paciente faltou eu coloco lá 30 minutinhos pá durmo acordo meia horinha antes do próximo me organizo então assim eu durmo muito bem a noite e reservo 8 horas pra dormir e se dá pra ter um power nap durante dias que eu vejo que eu tô mais fadigada eu faço meu power nap que legal antes de dormir eu gosto de fazer a meditação antes de dormir porque eu vejo que meu sono fica melhor se eu faço a meditação antes é menos agitado ele é um sono mais gostoso né tem lá meu olhinho de lavanda antes de dormir deixo tudo escurinho tento diminuir atividades agitadas antes de dormir e uso do celular falo tanto pros atletas né então eu não posso ficar com o celular até a hora antes de dormir e monto assim a minha cama é gostosa meu travesseiro é gostoso meu edredom é gostoso então assim tem que ser gostoso dormir né então pra mim sono é assim é prioridade então assim gosto não deixo nada muito cedo né então assim é pra treinar vai ser sete e meia porque daí dá pra acordar entre seis e meia e sete horas né porque fui dormir lá dez e meia onze horas então eu organizo o dia pro meu sono ser regenerador porque aí eu sei que eu vou trabalhar e eu vou conseguir treinar e eu não vou ter sono durante o atendimento do meu paciente porque acontece né então assim se você não dorme bem se você como você vai ficar você não consegue nem ficar presente nem prestar atenção como você vai prestar atenção você vai estar bem pra atender aquela pessoa né então assim pra mim o sono é prioridade assim tudo né então assim eu vou dormir mais tarde eu me organizo pra poder acordar um pouquinho mais tarde e garantir que eu dormi pelo menos sete horas é pra garantir que o dia seguinte eu vou estar bem e porque eu sinto se eu dormir menos cara meu dia não vai ser bom eu vou estar mais irritada é minha fome vai mudar é e aí eu vou tentar garantir pelo menos um power nap porque eu sei que eu dormi menos e pra eu conseguir descansar ali então eu tô muito atenta ao meu corpo isso eu acho que quem fez esporte ganha uma percepção de que que esse corpo quer ele tá com fome ele tá com sono ele tá cansado então tô sempre muito atenta pro que que meu corpo tá precisando comer adequadamente tá faltando comida né uma consciência corporal real né é e isso o atleta faz esse treino que ele precisa fazer né quem treina sabe mas assim eu não sei se quem tá no ambiente corporativo tem essa noção essa habilidade de reconhecer que esse corpo tá pedindo descanso tá pedindo comida tá pedindo e pelo contrário às vezes o corpo tá pedindo e a pessoa vai lá e toma um café pra ficar acordada toma um remédio pra garantir que o vem antes pra ficar ligado então assim pera mas teu corpo tá querendo dormir vamos descansar só descansa né então às vezes é é muito mais simples né eu brinco com a Tati que é minha sócia que é médica do esporte ginecologista e a gente fala assim quando chegam com demanda pra gente a gente fala assim a nossa receita é tão simples ah porque eu tô cansada ah porque eu tô triste ah porque eu não tenho performance como tá teu sono como tá tua comida como estão suas relações como tá sua gestão de estresse vai pro básico as pessoas ainda querem fórmula mágica principalmente porque elas estão acostumadas a se agredirem então elas fazem o que você falou poxa tô sentindo fome ou eu vou comer uma besteira não vou comer algo realmente nutritivo ou eu vou esperar porque eu preciso trabalhar sede mesma coisa preciso ir ao banheiro mesma coisa demoro segura o xixi e depois tem uma infecção urinária eu pedro no rim gente ou quero conversar ai vou dar uma fuçada nas redes sociais tô com sono tomo um café tô ansioso tomo um remédio eu vou calando todos os sinais que meu corpo dá vou fazendo essa agressão e eu paro de perceber tem uma hora a não ser que meu corpo grite uma hora ele vai gritar e ai vai ser tarde demais mas vai ser tarde demais vai ser muito mais difícil e ai qual que é a prioridade dessa pessoa a prioridade dessa pessoa é entregar o trabalho é fazer dinheiro é isso então assim o que talvez a gente esteja fazendo é contando pras pessoas dentro da tua prioridade chegar na tua meta precisa ter prioridade de você cuidar de você da sua saúde porque se você não cuida disso não vai ser sustentável você alcançar a meta e eu acho que nesse quesito os atletas tem uma rotina onde eles sempre cuidaram desse corpo porque eles sabem que essa é a ferramenta do trabalho deles então tem que dormir tem que comer tem que descansar né eu acho que isso que a gente pode aprender com o atleta é alta performance pra gente garantir performance a gente tem que cuidar desse corpo reconhecer esse corpo saber o que esse corpo precisa o que essa mente precisa eu preciso me divertir um pouquinho dar risada ver um filme né isso é uma coisa que a gente ensina também né o atleta identificar a emoção o que essa emoção quer dizer o que eu tô precisando às vezes eu preciso desabafar falar com o amigo puxa eu tô mal mas não era pra eu tá mal tá mas tá tudo bem você tá um pouco triste o que que tá acontecendo vamos entender né e o que você pode fazer pra lidar melhor com essa sensação que você tá sentindo então assim como a gente ensina tá com fome e come tá com sono e dorme tô ansiosa angustiada tá o que que isso tá querendo dizer o que que a gente vai fazer com essa angústia né porque um bom atleta também precisa reconhecer o que ele tá sentindo o que que ele vai fazer com aquilo se não e é isso que é a inteligência emocional às vezes as pessoas complicam e não entendem mas é isso é você saber o que você tá sentindo que sua emoção tá falando que você precisa e agir pronto é que eu agir é o grande x da questão né porque aí eu vejo muito porque a gente também tá num por ter todas essas facilidades o meu problema é sempre muito terceirizado né então eu não eu tenho pouca responsabilidade sobre as os acontecimentos da minha vida então ah eu tô nessa situação financeira porque o governo não tá não sei o que porque meu chefe fez aquilo porque então a gente terceiriza muito os nossos problemas quando a gente começa a se responsabilizar aí entra essa questão porque a pessoa vai perguntar pra você ah legal ah eu tô com um problema assim e o que que você vai fazer a respeito é calma fazer não era isso que eu queria ouvir eu queria a pílula mágica pra você me trazer eu tomar e resolver num pilim e a vida não é assim isso acredito que vai só aumentando o buraco também né porque você se sente mais incapaz a frustração é maior aí sua estima cada vez diminui e aí como que você consegue inclusive fazer essas é uma mudança gradativa você pega do mais simples pro mais complexo como que você faz esse trabalhinho de formiguinha pra fazer a pessoa não vamos eu acho que é legal falar do conceito de autoconfiança que é diferente de autoestima autoestima tem a ver com a gente as pessoas falarem sobre a gente que a gente é bom nisso ou bom naquilo isso é autoestima autoestima é você como pai falar pra sua filha filha tô vendo que meu você foi bem na escola você se dedicou parabéns você tá alimentando a autoestima dela o que que é autoconfiança é a pessoa através do próprio comportamento dela perceber que ela é competente responsável que ela atinge metas né então eu vou lá e me organizo pra fazer 10 quilômetros eu treino acordo todo dia faço minha comidinha sigo o que o meu treinador falou e eu tô vendo que o meu comportamento tá trazendo a minha habilidade de treinar de terminar 10 quilômetros né e autoconfiança só depende da gente eu preciso através do meu comportamento mostrar que eu sou capaz de fazer alguma coisa né então a gente precisa ensinar as pessoas que pra gente desenvolver autoconfiança é minha responsabilidade eu preciso me expor às situações onde eu vou ser questionada ou eu vou ser desafiada e eu vou conseguir atravessar aquela situação né então muito do meu trabalho às vezes com atleta que tá se sentindo fracassado pra baixo etc ajudar ele a recuperar a autoestima dele porque ele já teve um dia puxa mas você já não conseguiu fazer isso aqui a gente vai conseguir fazer de novo só que vamos organizar pra você chegar lá porque às vezes eles querem partir de um momento ruim e já ganhar o torneio pera vamos escolher um torneio onde você você gosta mais de saibro vamos começar pelo saibro não vamos competir já a US Open vamos competir então ali o ATP 250 cara porque é assim que a gente vai recuperando a autoestima ou volta pra um challenger pra pegar mais confiança né então assim estabelece uma meta onde você vai poder alcançar você vai se sentir competente a gente vai recuperando e vai se sentindo bem né através das próximas metas que você for alcançar então é esse trabalho de formiguinha que a gente faz ou seja um pouquinho do foco menos no resultado e mais no processo sempre não é um pouquinho ame o processo ame o processo é sempre e o foco no resultado o que que ele acontece traz ansiedade pro atleta tem o que ganhar esse jogo não e você não sabe se vai ganhar não e você não sabe se vai ganhar ah eu quero ganhar o campeonato mas você vai ganhar não sei ninguém controla o resultado por que que eu vou ficar com a meta naquilo né eu não controlo o resultado da natação do jogo de tênis da maratona aquática aí é um ego muito grande porque que nem você tem mais 3 milhões ou 10 milhões ou 150 milhões de atletas se esforçando tanto quanto você ou mais como que você tá falando eu vou ganhar a medalha é então foca no processo o que que eu tenho que fazer que aumenta a probabilidade de eu ter um resultado positivo dormir bem comer bem chegar na hora certa fazer minha preparação física melhorar minha preparação mental né então assim foca em metas de processo é isso assim é condição sine qua non a gente já ensina o atleta desculpa eu queria fazer uma pergunta como que você quebra então esse resultado você falou do pega o torneio aqui mas como que você quebra em micro processos ou jornadas pra conseguir fazer e como que você mede essas evoluções da pessoa então você fala assim ah legal pra eu atingir aquilo você desconstrói e começa do hoje pra construir como que você faz isso depende do atleta depende da modalidade a gente vai estabelecendo metas de processo depende do momento que ele tá na carreira da vida então algum é de uma semana outro é de duas semanas outro é de dois meses isso né então por exemplo tênis tênis a meta é dentro do jogo que processo que você quer ter né e dentro desse torneio pra depois a gente ir pra outro torneio e aí as metas são dentro de cada jogo né é meta por exemplo sei lá de um atleta olímpico de natação puxa ele precisa construir tudo que ele vai precisar ele vai precisar passar numa seletiva olímpica então ele precisa se sentir bem pra chegar numa seletiva olímpica e lá ele tá indo bem também então as metas é bom preciso ganhar e diminuir meu tempo como que você precisa fazer no dia a dia ah preciso ter o meu treino né de sei lá sprint de prova de recuperação eu preciso melhorar minha abraçada eu preciso melhorar minha saída né e aí a gente vai olhando junto com o treinador né não sou eu que determino né então assim puxa o treinador vir e fala puxa a saída dele não tá boa a gente precisa melhorar a saída de chegada a gente precisa melhorar algumas habilidades ali dentro então a gente vai focando pra o que aquele atleta naquele momento precisa pra desenvolver dentro do processo dele pra ele alcançar as mini metas e chegar na meta maior dele é muito individual né cada atleta e adaptativo também né porque você vai fazendo os ajustes conforme você vai percebendo desempenho conforme o que o atleta te traz também e muitas vezes as metas são metas de comportamento tipo quero conseguir ser enfrentadora e mais corajosa nessas e nessas situações quero conseguir fazer meu ritual de ajuste respiração ir pra toalha e conseguir respirar todos os né inserir isso como um hábito e olha que interessante isso né porque isso é ir até a toalha é tão simples mas só que durante você não lembra porque você tá na pressão você tá na loucura o Nadal mesmo quando o Nadal ganhou o décimo terceiro Roland Garros o repórter perguntou pra ele Nadal treze Roland Garros que número é esse parabéns você deve tá muito feliz ele falou é tô feliz aí o cara perguntou de novo você tá muito feliz ele falou é tô feliz aí o cara ficou incomodado falou esse cara não tá feliz você não tá feliz com o título ele falou não eu tô o título foi a cereja do bolo mas na verdade o meu foco no torneio não foi o título porque eu queria mudar o meu comportamento dentro do jogo porque eu tava sem confiança e eu precisava fazer ajustes no meu jogo pra eu conseguir ganhar e trazer longevidade pro meu jogo então o meu foco principal era muito mais em pequenos ajustes durante o jogo do que o título em si isso pra mim já seria uma vitória que culminou com o título que trouxe a cereja do bolo mas se eu não tivesse ganho o título e eu tivesse visto que eu tinha conseguido atingir aqueles micro objetivos que eu tinha criado de mudança comportamental pra mim já teria sido um título então tá ótimo então eu tô muito feliz o cara olhou e falou cara o que esse cara tá falando é porque a minha mentalidade é totalmente diferente é a mentalidade de campeão né que não tá focado só na vitória que também não fica hiper eufórico com a vitória nem mega triste com a derrota como que faz isso pra mim é surreal eu vi o Ciner ganhando ontem aí o cara vai lá obrigado levanta o troféu porque é parte do processo né o dia seguinte ele vai continuar fazendo a mesma coisa igual ou um pouquinho mais dedicado até porque agora ele tá com a pressão porque ele ganhou esse torneio ele vai ter que defender esses pontos ano que vem entendeu então assim é importante não se emocionar tanto não quer dizer que a gente quer um atleta frio mas assim é vamos ganhou ganhou lindo tem que comemorar isso não colocar o valor pessoal naquela vitória também acho que esse é o também né eu não sou uma pessoa melhor porque eu ganhei um torneio eu continuo a mesma pessoa o meu trabalho que né eu também não sou pior porque se eu perco exatamente e atletas jovens fazem isso eles se sentem uma droga como pessoa quando eles perdem e aí autoestima o cara perde 3, 4 dias de treino a hora que você soma isso em 10 anos o cara de repente perdeu 2 anos de treino exatamente porque fragiliza né como se fosse o ego dele que tivesse ali totalmente ferido e na verdade puxa foi um dia que não foi tão bom seguimos segue o processo segue o trabalho vai seguindo que você está numa construção ainda isso é uma outra coisa não tem não tem fim né o atleta está sempre buscando alguma coisa a mais então aquele torneio que ele ganhou é um perto de outros vários que ele vai jogar já na semana seguinte muito do meu trabalho com o Bruno Frados para as Olimpíadas foi isso né era a quarta Olimpíada dele ele já tinha passado bem perto da medalha e ele falou Carla putz meu quarta Olimpíada eu falei assim vamos desromantizar você já foi para 4 né assim vamos para você já conhece piscina de 50 metros você é o cara que mais nadou para baixo de 22 segundos é só ir lá e nadar então a gente tentou diminuir esse peso que a Olimpíada dá e a gente brincou com a palavra desromantização do tipo meu vamos nadar vamos nadar então parte do processo da preparação mental era tirar o peso do tamanho que uma Olimpíada é para um atleta para ele simplesmente fazer o que ele sabe fazer que é ir lá e nadar 50 metros e estar mais presente não pensando tanto no resultado e realmente performar na prova fazendo o que ele faz de melhor porque não tem jeito o estresse libera cortisol isso altera o nosso corpo a gente já vai de um jeito diferente aumenta o índice de fadiga que o cara vai treinar pior e vai dormir pior e é aquele processo todo e eu gostei muito quando ele terminou e ganhou a medalha dele que foi muito emblemática a maneira que ele falou ele falou foram 20 anos de trabalho para eu chegar onde eu cheguei porque desde pequeno eu tinha criado que eu quero ter uma medalha olímpica não importa se é bronze prata ou ouro mas eu quero ter uma medalha olímpica que é um objetivo que eu criei ele falou a questão é que demorou 20 anos para alguns demorou um para outros dois para mim demorou 20 então você vê que o cara também fez um trabalho de muito de focar no processo não importa o tempo então se ele focasse no tempo normalmente atletas até os 30 anos tem que ganhar medalha se não ganhar se ele jogasse esses estigmas e aí você que está vendo aqui às vezes você está criando um monte de obstáculo na sua vida porque você está olhando os vizinhos e falando ah tem que acontecer porque se não acontecer eu também não consigo se somos seres únicos por que com você não acontece talvez para você vai ser um pouco mais tarde então esse trabalho também de diminuição da ansiedade focar no processo tudo isso começa a fazer você inclusive se desenvolver mais e se vai atingir ou não aquele objetivo aí o tempo vai dizer né o Bruno foi o nadador mais velho a ganhar a primeira medalha olímpica caramba com 32 anos a primeira medalha nossa então ele fez algo inédito que legal então o próprio Nicolas ganhou o mundial com 40 e tantos anos é que legal é isso mostra também que a experiência acaba trazendo mais maturidade né e que a gente no fim das contas pode usar tudo ao nosso favor porque se ele já viesse com um diálogo interno com esse discurso de ai eu sou mais velho ninguém nunca ganhou com a minha idade as olimpíadas ele já estaria fadado a um resultado do que se ele se permitisse pensar poxa e se for o cara mais velho a ganhar uma medalha né isso pode servir para tudo na nossa vida e nossa eu estou aqui aprendendo tanto assim tão maravilhoso mas eu queria te perguntar assim você quer deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo ou para quem de repente é atleta ou para quem não é atleta sobre como manter esse equilíbrio na rotina para garantir a performance mental e a física porque uma coisa está ligada a outra é já acabou né você é o físico ou o mental não é tudo junto é tudo junto eu acho que o maior recado é que essas coisas estão juntas o físico e o mental se o físico não está bom vai afetar o mental se o mental não estiver bom vai afetar o físico isso tudo vai afetar o resultado que a pessoa quiser atingir seja no trabalho nas relações né então eu acho que é tudo isso que a gente está falando né tem tanto conhecimento vamos usar o conhecimento para colocar dentro da nossa vida né então assim por que não ter uma atividade de descompressão que envolva a parte mental pode ser uma meditação pode ser a sua própria terapia pode ser aquilo que é terapêutico para você né para garantir que você tem saúde mental na tua vida e que você ensine as pessoas que estão perto de você a mesma coisa né então se eu sou pai eu sou mãe eu poder na minha vida ter um modelo onde eu estou ensinando meu filho e minha filha que aquilo é importante ter tempo para se divertir ser feliz no trabalho né cuidar da própria saúde mental validar quando não estiver bem e buscar ajuda então acho que né acho que assim valorizar que a nossa saúde mental precisa estar em dia né cuidar dela nos momentos que for necessário e espalhar essa informação para quem é importante para a gente que legal ai olha ficaram recados aliás toda essa live né inclusive quem está assistindo já indique para alguém que você sente que precisa ouvir precisa desse recado e até siga a Carla nas redes sociais passe suas redes sociais também para as pessoas poderem te acompanhar estou no Instagram Carla de Pierro estou né onde mais no LinkedIn só me procurar lá mas no Instagram eu estou mais ativa então pode me achar lá legal recado final Sérgio eu não só agradecer de novo Carla muito obrigado sempre muito bom falar com você acho que tem um trabalho espetacular que você está fazendo e você ó prato cheio aqui acho que uma conversa maravilhosa para você de novo eu gosto muito de falar sempre foca no processo ame o processo na verdade que ele vai ser um grande direcionador para os seus resultados se você vai atingir ou não são outros 500 mas acho que eu amar o processo vai ser uma jornada muito mais interessante boa até os próximos episódios né é exatamente ai não se esqueça de cuidar de você até lá exato obrigada gente foi super legal obrigada pelo convite obrigada 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 obrigada